E tamo de volta com mais Drova Forsaken Ken Bom pessoas, é de noite, não é? É noite Vamos vir aqui na... Ué, cadê? Ah, Nemetão, bem aqui Vamos vir aqui na região central aqui Voltar, quer dizer, região... O que é isso aqui? Uma corrente? As correntes estão fixadas na rocha Nemetão acorrentou alguém aqui Vamos vir aqui pra... Pra região do começo que a gente tava Enquanto os guerreiros estão dormindo Eu acho Acho que dá pra dar uma dormida, não dá? Deixa eu ver, será que eu consigo dormir? São 20 horas Ahn, deixa eu ver Eu acho que vão ter pessoas dormindo Ah, tem uns caras sentados aqui Eles ainda não estão dormindo Vamos ver se o mercador tá ali na frente Pra gente poder roubar a pele de urso dele Vamos ver E tem umas missões pra gente fazer aqui em Drova Antes de... Ah, em Drova Aqui em Nemetão Antes de sair pelo mapa Fazendo outras quests em Drova, né? Ó, o velho tá aqui Ó, o cara tá aqui, o vendedor Parece que tem uma cama aqui Será que eu posso dormir mais um pouco? Ahn, deixa eu ver... Eu acho que não vai ter ninguém aqui Ok É, não tem ninguém aqui Sumiu todo mundo à noite Ahn, guarda aqui Fester Ahn, cuidado As pessoas não gostam de novatos por aí Por que não? Ahn, desde que os Remnants Se separaram O pessoal não confia mais em gente de fora Nem um pouquinho Ok É, desde que os Remnants saíram do grupo, né? Ahn Deixa eu olhar aqui A pele do cara aparentemente fica aqui Ahn, bear skin Ae, roubamos a pele Eu Acho Que não tem problema Ahn Lucrative business Eu tenho que levar um pacote Olha Eu tenho que levar um pacote pra lá Pro acampamento dos Remnants E trocar por moedas Será que eu consigo? Deixa eu vir aqui Será que Vim pra cá pra baixo é uma boa ideia? Talvez seja chato Talvez não seja uma ideia maneira Ahn Humbert Pode me falar onde ficam os cogumelos Depois eu vou atrás desse tal de Humbert Vamos dormir aqui até de dia E vamos entregar a pele do velho aqui Será que o cara vai me acusar de ter roubado? Eu espero que não Eu espero que não, doido Vamos lá Vamos entregar pro velho aqui as coisas que ele pediu É você de novo? Aqui, eu tenho as coisas pra você Ah, finalmente A pele é tão macia Tô te falando Minha vida Minha vida já é muito difícil Cadê minhas moedas? Ah, eu tô tão grato Tome as moedas Pegue as moedas do meu saco Eu não consigo vê-las Olha Cara, eu roubei Eu vou pegar 150 Ahn Eu não consigo me lembrar da última vez que Que não foi frio a noite Mas essa noite vai ser diferente Ahn Eu tenho que Eu vou roubar Eu vou lá Raspar as moedas desse velho aí Porque ele me fez roubar pra ele, cara E eu não E eu não quero roubar pra ele Será que eu deveria pegar um Quiver? Ahn Ter mais flechas Eu acho que é uma maneira boa de Vamos ver aqui Ahn Ele nem percebeu que eu roubei o cara Eu poderia comprar esse Medium Quiver aqui Pra ter mais flechas Mas deixa eu ver aqui se não tem como fazer Ahn Ah, dá pra fazer, ó O Recipe é muito mais barato Vamos comprar Vamos comprar o Recipe dessa parada aqui Ahn Vamos lá Pronto Agora eu posso fazer um Quiver Pra colocar as flechas Deixa eu falar com a mulher aqui Ahn Ela não tem tempo Eu acho que a noite eu posso invadir esse lugar aqui Pra olhar O O galpão das armas ali dentro, né? Hum Hum Você viu arma saindo do armazém Ahn Tá vasculhando alguma coisa aqui Ahn Fia disse que tem um manifesto de carga Que deveria ter o registro Hum Ahn É verdade, mas não é da sua conta Você é surdo Ahn Eu quero me juntar a Nemeton Quero me provar Ahn Mil moedas Hãn? Não, tá louco? Mil moedas eu te dou uma dica que pode te ajudar Ahn Eu não tenho isso Eu te faço um acordo Eu tenho trabalhado pra caramba Pra Fia E ela coloca muita pressão em mim Se você não tem moeda Pode me ajudar com o trabalho Ahn Você pega meu trabalho Descarrega as coisas Ahn As caixas corretas E Eu tiro uma folga Assim que o trabalho se for Eu mantenho minha promessa Olha Tá bom Finalmente uma pausa Música pros meus ouvidos Ok Que caixa é essa? Que caixa é essa? Que tem que descarregar, doido? O que tem que descarregar aqui? Ah, é aqui? Nossa Tem que colocar as pedras aqui, ó Vamos lá Quer ver como é que vai ter coisa lá no final pra colocar? Deixa eu ver Mais um aqui Ah não, vai ser certinho aqui Quem tiver assistindo o vídeo curte, comenta, se inscreve, dá like, blá 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 É hype a ele pelo celular Tudo aquilo que a gente já sabe Eu não sei se eu não sei se eu vou estar entrando nos Nesse grupo aqui logo agora Finalmente Você foi bem E o manifesto? Bom, não tem nada no manifesto de cargas O que quer dizer como não tem nada? O que significa? Eu nunca recebi nenhuma arma O que significa que O artesão nunca entregou nenhuma arma pra gente O que significa que as armas devem estar com eles Ou O que seja Qualquer que seja Se quer descobrir onde as armas estão Você vai ter que dar uma olhada no quarteirão deles Eu fiz a minha parte Agora eu tenho que voltar Ah, mano Caraca Então as armas nunca chegaram aqui? Olha Caramba Vamos descer Vamos procurar, então Complicado, hein Ah, deixa eu ver uma parada aqui Tem como ver a nossa proeza aqui É a soma dos seus atributos Com a proeza Eu posso umpar as paradas aqui Então quanto mais atributo eu tiver Mais proeza Interessante Interessante Proeza Pra ter proeza tem que ter status Então tem que treinar Bom, eu tenho que ir no Nos artesãos, né Vamos descer aqui pra ver o que tem aqui embaixo É aqui que são os artesãos Tem martelo aqui Ah, ah Suen, seu filho da Qual o seu problema com o Suen? Meu problema Ah Aduin tá esperando Tá esperando o Suen trazer a madeira E sem a madeira Junali vai Vai acender o fogo com a bunda Porque ela vai Vai precisar do fogo pra palisada Quer dizer Vai acender a fogueira embaixo da minha bunda Porque ela vai precisar Pra fazer a palisada Ah Eu devo falar com o Suen Ah Sim Aduin precisa da madeira Precisava da madeira ontem Ao invés de hoje Poderíamos usar pessoas aqui Pra fazer as coisas serem feitas Ah Muitos já foram embora Pros Remnants Se você quiser Eu te mostro Ah O quarteirão Ao longo do caminho Ah Tá, por que não? Então vamos lá Ela vai mostrar Olha Vamos ver Vamos ver Esse é o quarteirão dos artesões Eles fazem as armas O fogo eterno é aqui Ok Mirti está observando Sério? Ah tá Tem uma pessoa aqui Beleza Esse é o fogo eterno Entendi Ah Esse é o workshop de Shunai Quem é Shunai? Ah Fala algo Caso você precise Ah, é aqui Caso eu precise de armas É aqui então É aqui que tem que olhar Bebeu uma aguinha? Pronto Ah Esse é o workshop de madeira É onde eu trabalho Tá vendo as palizadas Em volta de Nemeton? Adivinha quem fez essas belezinhas? Ah Foi ela Ah Ah Você Exato Não sem ajude É claro Todos trabalhamos juntos Ah Jenny O que está acontecendo? Cadê a madeira Da Junali Da Junali Ah Eu não quero ficar Te enchendo o saco Mas você tem que fazer O que ela quer Ah Swen Swen me deu uma desculpa Atrás da outra Ah Ele me deixa com tanta raiva Que eu quase bati nele Ah E adivinha quem apareceu do nada A madeira pra você Você vai fazer isso pela gente Vai salvar nossos rabos Cara Ah E vai tirar Junali Das minhas costas Ela pode ser bem Bem chata Ah Me traga 20 20 toras E eu posso finalmente Entregar pra ela Eu te pago É claro Do contrário Ah A madeira pode nunca chegar aqui Eu vou voltar pro meu trabalho Obrigado pela oferta Você Você é Você é legal Ok Wood for Adwin Ok Vamos ter que pegar a madeira Pro cara Ah Deu pra fazer umas paradas aqui Lamp of silver Vou fazer uns negócios aqui Ah Médio Medium Quiver Eu não tenho justamente a raiz Recebe de criaturas Arbórias Ah Rura Rápido Eu não tenho tempo Preciso trabalhar Ah O que aconteceu com o último carregamento de carga Ah Eu não tenho tempo pra falar com você Nada Ah Mas se você me deixar em paz Eu vou ser rápida Ok Fala As coisas saíram daqui Shunai Supervisou tudo Quem é Shunai Ele é o mestre ferreiro daqui Ah Junali tinha Um pessoal dela aqui Que ajudava Ah Um deles ficou em cargo da entrega Hum Ah Aonde eu posso encontrar a Junali Ah Ela é a mestra Lenhadora Quer dizer Que trabalha com madeira Você deve encontrá-la próximo do portão Se eu ouvir alguém gritando É ela Ah Eu tenho que voltar pro trabalho Shunai Que quer ver resultados Ok Dá pra falar mais com ela? Ah Pode me ensinar algo sobre ferraria Ah Ah lá Eu vi Ela falou umas paradas Mas eu não vi, mano Tá Eu vi Mook Em algum lugar próximo de Jorge Farming Então ele vai estar aqui logo Provavelmente admirando alguma borboleta ou inseto Ah Ok Se eu falar com Se eu vendo eu falo Dedé Mais uma missão, cara Caramba Hura quer que eu Leve Mook até ela Ele deveria ajudá-la com o trabalho Onde é que será que ele está? Onde é que será que tá esse merda? Hum Ah Tem como me ensinar algo sobre ferraria Primeiro fale com o Mook Porra Tá bom Tem que achar o amigo dela que sumiu O tal do Mook Vamos vir aqui em cima Conversar com o Mestre Ferreira daqui Deve ser esse cara Hum É uma mulher, porra Uma pessoa musculosa está diante de você Inicialmente Ela não liga pra você Ah O que está fazendo aqui? Eu sou o Shunai Mestra Ferreira Em Nemeton Ah Ninguém Ninguém é tão bom ferreiro quanto eu Minhas armas são feitas no melhor metal Em toda drova Hum Ok Ela não perde tempo comigo Ah Tá bom Ela não vai me ensinar nada Ok Aqui na Workbench Dá pra fazer umas paradas Ah Dá pra fazer Leather Acho que eu não vou fazer nada não Deixa eu ver Aqui precisa de Leather Ah Vou guardar Vou mexer em nada Quem é que tá aqui? Mais um guarda Graydon Se estiver procurando pro trabalho Fale com o Hura Ah Que tipo de trança é? Que tipo Por que você tem um osso na sua barba? Ah É um osso da última pessoa Que me deu problemas Ele mantém o contato com você De maneira desconfortável Carai Carai Que babaca Ah Vamos falar com esse cara aqui Viu? Ah Ah Esse cara é o cara da madeira né Qual é a dessas pedras aí? Nós vivemos em harmonia com o grande corvo Que colocou essas pedras pra gente A gente protege o território dele E em retorno ele nos permite viver aqui Viver em harmonia com uma divindade é algo especial Hum Ok Aonde que essas fronteiras vão? Pera aí Ah Uma fronteira Tá na Tá lá nas maçãs E ela não tá funcionando muito bem Ah Não costuma crescer mais nada lá Agora Putz As fronteiras estão diminuindo da cidade As pedras estão parando de funcionar Agora o Red Moor tá se espalhando É assim que os divinos os punem Ah As fronteiras divinas devem ser feitas através das pedras Do contrário Drova Nunca vai se tornar a terra das lendas Hum Como elas funcionam exatamente? Hum Os divinos gostam das pedras Construímos elas Adoramos eles Nemeton tenta de tudo pra manter os divinos felizes Ah É por isso que colocamos essas pedras Em círculos em volta de Nemeton Ah Para que tudo possa florescer Ah Nada de lapidado Como é no acampamento dos Remnants Ah Os divinos nos agradecem pelo serviço E em retorno nos dão uma terra fértil É algo para nós E Enquanto fazemos algo Ok Entendi 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 Não vou ficar roubando madeira Não vou roubar madeira Aqui tem um machado Não vou pegar não Ah Tá Eu posso até sair da cidade O que será que tem para esse lado aqui? Tem nada aqui? Caramba Caramba Que lugar interessante esse aqui Cara Esse lugar é mil vezes melhor do que Do que o acampamento dos Remnants Ó Uma ovelha preta ali Vamos equipar as flechas aqui Por que eu estava sem flechas, hein? Estranho Ó Dois caras discutindo de novo E aí, maluco O que eu devo Aonde eu vou para descansar? Ah Eu devo tirar do meu rabo? Como assim? E eu com isso? Nem sei Ah Resolve isso com o Geryon Ah Ei, você aí Não te encontrei antes Ué, que porra é essa? Hum Eu tenho trabalho a fazer Tá bom Esse cara está discutindo com essa mulher, velho Hum O que você quer? Ah, esse é o Rumpert É o cara que pode me ajudar com as crianças Eu tenho uma pergunta Fala Ah Sabe onde eu consigo achar Kalash Rum? Ah Deixe-me voltar ao trabalho Ah Olha É E Então Elma provavelmente vai ficar Com de mãos vazias no festival Ah É sobre Elma? Por que não falou? O que exatamente você precisa? Ah Da seiva do Kalash Rum Olga e Lutem me pediram Ah Eu deveria ter percebido Que aqueles dois garotinhos Que aquelas duas crianças queriam É um gesto legal De expressar a sua admiração Deixe-me te ajudar com isso Entraga dez esses cogumelos Eu te preparo o extrato Ah Eu já tenho Aqui Eu acho que eu já tenho Ah Um cogumelo contém muito pouco Tem que diluir Ah Eu vou cuidar disso Eu acho que eu já tenho Não tenho esse Kalash Rum Ok Bicho Rum Kalash Rum Ah Eu tenho Eu tenho 28 aqui Ele vai fazer a seiva Eu vou dar para as crianças Eu tenho os cogumelos Mas vou perguntar sobre o jardim Se jardim é seu Sim Tudo que você vê Foi eu que plantei Ah Nenhum dos outros artesões Aprecia Ah Fazem moeda com o que interessa a eles Ah Fazem mesas Forjam ferro Mas plantas São seres vivos Elas precisam crescer Como crianças Elas não crescem devagar Elas não crescem rápido Os druidas são os únicos que sabem disso Que cuidar das plantas é importante Eu tenho os cogumelos Ah Muito bom Venha meu amigo Vou fazer Um extrato para você Venha mais tarde Preparar extrato leva tempo Tá bom Ok Temos um update da quest aqui Talismã para a Elma E tá Um talismã para a Elma Vou ter que esperar Agora o que temos para fazer aqui Além de achar as armas É claro Eu fico pensando Será que se eu me juntar a Nemeton A quest vai desaparecer? Caramba Agora eu tô na dúvida galera Se eu me juntar a Nemeton Será que vai sumir a A quest do Dos Remnants De fazer as paradas É complicado O jogo não deixa isso claro pra você E eu não queria que a quest desaparecesse cara Ó uma ovelha A ovelha mastiga rápido uma grama E olha pra você É Quem é você? A ovelha olha diretamente pra você Como se tivesse te entendido Ela balança a cabeça Como se estivesse dando uma saudação Examinar a ovelha Você olha para ela E você vê Que ela tem uma coisa no pescoço Escrita Oscar Fazer carinho Oscar Aproveita o carinho Ah ok Obrigado Oscar Por ser amigável comigo Tem mais nada aqui pra gente olhar Adagas Faquitas Não vou pegar faca de ninguém não Não vou roubar não Ahn E aí Ahn Eu não tô procurando por problema Saia Caramba Que isso Sai daqui Não tem nada pra voar Ué Que que é isso doido Ah parece que tem um quarteirão perdido aqui Não é Tipo uma região onde tem uns pobres aqui Ah o gato tá aqui Mas o gato não come os ratos Que tem aqui Que isso doido Um alçapão Eu vou entrar Ô louco Tem um cara aqui no chão Quem é você maluco O que você tá fazendo aqui Só aqueles que pertencem a Nemetor Podem estar aqui Vai embora Ah mano Eu invadi né Madeira Uai O que você tá fazendo aqui Blá 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 Ah vai embora Tá Tá bom Vou embora Não vou insistir Pra não gerar problema né Não arrumar problema Aleatoriamente Na cidade aqui Ah Mais pra frente Talvez Eu desço Aí dei uma olhada aqui Ah Vamos vazar É o seguinte Nós precisamos De madeira Nós precisamos De várias coisas Precisamos ir até o bó Ir até um cara Lá na cidade Sem ofensa Eu tô trabalhando Quem é você Mume Mas por Por um momento aqui Eu pensei que você fosse Um daqueles dois Estranhos do quarteirão perdido Normalmente eu dou Aqueles dois Uma encarada E eles vão embora Ah Eu não sei o nome deles Eu não ligo Ah Como eles são permitidos Aqui hein Um casal de ladrões Ah Por que você pensa assim Ah Eles tem essa vibe Eles tem esse olhar É melhor ficar Atento Ah Ok Eles não me trataram mal não O casal que tá ali Eles só falaram Que não queriam problema E o quarteirão perdido É aqui né Provavelmente Bom já exploramos Toda a Nemeton Entre aspas Vamos fazer a missão Do cara De entregar as paradas Só que eu vou Seguir o caminho Que daria lá Nos lenhadores Primeiro Eu vou seguir o caminho Que daria nos lenhadores Vamos lá Ah Deixa eu ver aqui Eu vou vir por aqui Porque vindo por aqui Por cima Eu acho que a ponte Já vai tá pronta né Se a ponte não tiver pronta Aí a gente vai ter problema Vamos se manter Na estrada O máximo Que a gente conseguir E Vou pegar uma maçã Pronto Comer maçã Na viagem Vamos se manter Na estrada O máximo Que a gente conseguir Aqui Ah Vamos lá World map Aí pronto Vamos vir aqui Pro acampamento Dos lenhadores No acampamento Dos lenhadores Vai ter madeira Opa Lobo Eu sou um mercador Me chamam de lobo Mas eu não tô vendendo nada Só depois que eu chegar Em Nemeton Ah Por que você não chegou em Nemeton Ah eu perdi algo Eu preciso de volta Eu tô tentando descobrir Como fazer isso Ah mano Você perdeu algo Mais cedo Ah Na Na fronteira Na pedra da fronteira A A leste daqui Ah Eu não vi nada como isso O Redmoor tá pegando a terra de volta Ah Eu fiquei tão distraído Que eu tropecei E dropei Meu saco lá Isso nunca aconteceu antes E agora eu tenho que pegar de volta De alguma maneira Eu Não sei como entrar lá Tá cheio de critas Ah Por que eu não pede ajuda de Nemeton Ah esquece Eles não dão a mínima Pra quem tá fora da muralha Eles não vão nos deixar entrar A não ser que eu traga alguma coisa útil pra eles Ah O que eu posso fazer pra pegar tua bag Ah Eu já Já entrei em Nemeton Cara Ah Ele pode me ajudar a entrar no carrinho Mas eu já entrei Me traga a bolsa Bicho Ah porra Tua bolsa tá Onde é que vai tá a tua bolsa Filha da puta Ah In the Apple Grove Beleza É nas fronteiras do negócio de maçã Galera É nas fronteiras de onde fica o negócio de maçã É deve ser aqui ó Cacete Deixa eu ver aqui ó Ah Into the He dropped into the moor Near the boundary stone In the Apple Grove Beleza Ele dropou dentro do moor Que é aquele Aquela vegetação de pântano ali Ah E é perto da pedra Da pedra de fronteira Boundary stone Como é que eu chego ali doido Ah mano Eu vou ter que dar a volta cara Você tá de sacanagem comigo né Não Não acredito numa parada dessa Eu vou ter que dar a volta Pra pegar a bolsa do cara Deixa eu ver Ah não Precisa não Carai que sorte Ah não Vou ter que dar a volta sim doido Maluco Vou ter que dar a volta Pra pegar a bolsa do cara Não é possível Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu acho que eu vou ter que dar a volta Pegar a bolsa do cara Caramba Não é possível Ah Deixa eu ver Não Depois eu faço isso Sai fora Depois eu pego tua bolsa Irmão Tá de sacanagem comigo né Depois eu pego tua bolsa Depois eu pego essa tua bolsa aí Ó O bicho me atacou hein Em minha defesa Essas pedras são mágicas mesmo Então Então Elas funcionam super bem Pra defender os lugares Ah Georg Farm Pra Sul Nemetton Ok Deixa eu ver Pra esse lado aqui Vai ter o que No meio do caminho Tem o que hein Eu gostaria de explorar mais o mapa Opa Ah Nada Esses sapos aí São bem fraquinhos né Eu acho que deveria ter uma descida pra cá Deixa eu ver aqui ó Nemetton Não parece ter uma descida pra cá Bom Eu vou continuar o caminho Tem um negócio pra gente olhar Ah Essa é a Georg Farm Aquela tal daquela fazenda E Depois eu venho pra cá Ah Vamos vir aqui ó Lugar importante Pronto A tal da Georg Farm é aqui Depois a gente vem olhar aqui Vamos continuar na estrada Senão os monstros vão comer nossa bunda Olha A ponte Ah Ei Você O que tá fazendo aqui Ah Ah Você só tá vestindo uma bota Eu faço as perguntas aqui O que você tá fazendo aqui Ah Eu andei pelo rio e cheguei aqui Então veio da fazenda Ah Eu vi uma fazenda Eu vi a fazenda Mas nunca estive lá Ah Se está familiarizado com a fazenda Vá lá e fale com o Georg Dono Ah Ele tá sempre procurando por Gente capacitada Ah O que tá acontecendo aqui Nós estamos reparando a ponte Eu sou de Lara E esse é Miron Ah Desculpe se eu parecia desconfiada Ah O Georg te mandou pra matar os monstros Não é Ah Miron Pela última vez Eu tenho tudo sob controle Só volto a reparar a ponte Monstros? Sim Ah Tem monstros Vagando por aqui a noite Ah Um deles pegou o sapato da de Lara Nesse ritmo O pé dela vai Quer dizer A qualquer momento O pé dela ainda vai Quer dizer A TN Não entendi o que o bicho Aquela aqui quis dizer O pé dela ainda tá preso na perna Nós não deveríamos estar aqui Ah Miron Você tá fazendo suar como se eu fosse uma completa Uma completa fracote Ah Se você Quer sair daqui Então conserte a ponte Tá bom Tá bom Ah Quem roubou seu sapato Você deixou que roubasse sua bota Ah Ela arranja os dentes Porque eu Porque eu não tava prestando atenção Tava tudo escuro Mas ninguém poderia ter prevido O que roubou meu sapato Ah Um animal roubou sua bota Qual Ela olha pra você Sim Era um só Ah E eu ainda não pude pegar de volta Porque Miron não quer ser deixado sozinho Você quer que eu caça sua bota pra você? Você faria isso? Obviamente eu vou te pagar Mas Ah Seria um pouco É claro que valeria muitas moedas para a George Ah Sabe onde a sua bota está? A fera foi pra algum lugar Deixou suas marcas na ponte Elas devem ir pro norte Caralho Vamos atrás da bota da mulher, mano Então Essa é a Essa é a divisa do acampamento Dos lenhadores Não tem como passar ainda Olha lá O pessoal tá lá Tá consertando Ah Ninguém me mandou pra matar os monstros Mas eu vou matar Finalmente Tem sido difícil dormir a noite Esses monstros têm sede de sangue Já levaram a de Lara e sobreviveram Ela sobreviveu, mas quase Ah Porque é tão importante Ah Já sei porque é importante reparar a ponte, né Ah Vamos lá Eu vou Eu vou atrás dos monstros aqui Vamos caçar Mata aqui Acabou Pra onde é que vocês foram, nojento Foi pra água Ué, foi pra água Eu duvido Ele deve ter subido aqui Que estranho Opa Morreu o homem aqui Vamos ver O corpo diante de você Tá coberto de feridas profundas As roupas estão sujas E com sangue seco Já começou a se decompor Já começou a se decompor Ah lá Pata de raposa Armadilha Um machado Velho Old Axe Deixa eu ver É bom É bom, não é Nossa, é ruim O meu é melhor Ah, agora com o machado Ah, agora com o machado O colar do berserk Eu dou muito mais dano Eu dou muito mais dano Nesses inimigos aqui Sem a necessidade de De ficar me curando Ah, aqui as patas do bicho Dá pra ver Eu me cu... Ai, caralho Ah, esse bicho dá a raiz Que eu preciso Eu preciso matar esse bicho Pra poder pegar aquela raiz De... De Gnall Root Pra poder fazer a Quiver Ah, deixa eu ver Pra cá tem o que? Tem uma caverna aqui, né Ah... Vamos vir pra cá Parece ter uma caverna pra cá Se eu pular aqui Eu vou achar alguma coisa Vamos pular Eu sei que eu deveria Estar seguindo o monstro Mas não tem problema Desviar Numa quest Se isso vai te dar Uma recompensa, né Ó... Ih, pera aí Não, pera aí O bicho veio por aqui, né Vamos ter que ir pro norte Atrás do bicho De qualquer maneira Ó, tem pegadas aqui também Por quê? Deixa eu ver Não queria vir pra cá não Mas tô vindo Será que... Ah, interessante Esse caminho aqui Será que ele dá ali no muro? Caramba, esse lugar é interessante Eu acabei vindo pra um lugar interessante Ele dá no red muro Esse caminho Ah, eu posso achar a bolsa do cara aqui, galera A bolsa do idiota Que deixou cair Olha isso, cara Ó, filha da puta Caramba, doido Caramba, cara Esse bicho é forte pra cacete Ah... Vamos encher aqui As flechadas aqui Pronto Eu acho que esse cara Não derrubou Aqui no chão Ele provavelmente Derrubou Onde tem marca de passos Ó, o crocodilo aqui Provavelmente no lugar Que tem marca de De andança Foi onde ele derrubou A bolsa dele É lá pra baixo Deixa eu ver aqui É aqui World map Aqui é a fazenda Nemeton é pra cá Acho que não é uma boa Ah, não Aqui é Eu tô no lado errado Eu não devia ter vindo pra cá não É lá embaixo Onde o cara Deixou a bolsa cair Depois eu olho Não tá na hora De olhar agora não Tá bem longe Eu vou voltar lá pra cima A gente vai continuar A exploração Da caverna Suposta caverna Que o bicho deve estar Provavelmente ele tá Dentro de uma caverna Esse bicho Vamos continuar pro norte Aqui Vai estar pra cá Que isso Uma raposa Ah, deve ter sido Uma raposinha Que roubou Eita Olha aqui Olha aqui Peraí Deve ter sido Uma raposinha Que roubou Caramba Não foi monstro Nenhum Não foi monstro Nenhum Deve ter sido Uma raposinha Deve ter sido Um bebê raposa Vamos entrar Alá, mano Eu não quero ter que matar Já era Alá Alá Peguei o sapato Da mulher, cara Matei a mamãe Raposo E os filhos Eu não queria, cara Na moral Eu não queria ter Feito isso, não Velho Eu acho que eu podia Ter pego o sapato E ido embora, cara Eu acho que eu não Precisava matar ninguém, não Aí é sacanagem Eu pensei que eu Precisasse matar Ah, não Cadê a Aqui, ó O sapato Tá aqui, velho Porra Matei a Raposa E os bebezinhos Dela Não precisava, não Ah Tô me sentindo mal Agora Não é o tipo De coisa Que eu costumo fazer Agora eu vou ter Que dar a volta, né Porque não tinha como Passar por aqui Vou dar a volta Aqui Caramba Maldade, hein Eu fiz maldade, galera Eu vou para o inferno Se existir um Eu vou para lá Eu vou arder nas chamas Por ter matado Uma raposinha Olha isso Olha isso O negócio Causa sangramento Vem, bicho Eu não sei porque Eu tô lutando Com esses bichos aqui Beleza Tu joga no chão Ele funciona Como um tapete Aqueles tapetes Que a polícia Usa para parar Motoqueiro Em alta velocidade Sei lá Pregos Para explodir o pneu Vamos vir para cá Não vou entrar na fazenda Ainda não Vamos lá Entregar O sapato da mulher Ó, mulher Achei o teu sapato O monstro Era uma raposinha Aqui está a bota Sério? Minha bota? Ela veste a bota Ei, Miron Seu monstro se foi Posso trabalhar em paz Agora Uai Sério? Que tipo de monstro era? Seu monstro está morto Era uma raposa Uma raposa? Uma maldita raposa? Mas Acho que eu mostrei para ela Elas são muito rapidinhas Roubam tudo Eu gosto de raposa Talvez elas podem roubar Mas pelo menos Elas não rasgam Sua garganta à noite Eu não estou chorando, tá? Finalmente eu posso dormir Mas realmente Teve que matar elas Mas você queria se livrar De tudo que ficava Invadindo aqui à noite Você teve o que queria E quem sabe Um dia pode ser Sua garganta De qualquer maneira Diga para o Jorge Que você Pode continuar trabalhando Eu acho que a bota Tem umas marcas de mordida Eu vivo com isso Pelo menos Ela é bem ventilada Agora Caraca Ah cara Tadinha da raposinha Né? Coitadinha Bom, aqui tem como passar Não sei se vocês estão vendo Por aqui tem como vir pra cá Pra cá, pra cá e descer Eu vou vir pra cá primeiro Eu pensei Poder vir pra cá Pros lenhadores Por aqui Mas eu acho que isso aí Só vai ser reparado Parando pra pensar agora No próximo capítulo Provavelmente Provavelmente no próximo capítulo Isso aí vai ser consertado Por enquanto Não vai ser consertado não Essa ponte aí Vai ficar quebrada aí Até a gente chegar Em algum outro capítulo Vamos ver aqui Nossa senhora Olha o dano que a gente deu Cara Essas moscas parecem Ei cara Cheio de critter aqui Velho Isso aqui é o que? É batata? Ah é um minério Fog Iron Que isso? É um minério? Minério do pântano Ok Dá pra pular aqui? Dá Perfeito Cortamos o caminho aqui Vamos descer Deixa eu ver aqui o negócio Nemeton Não Aqui Nemeton Beleza Vamos vim cá pra baixo Vamos ver se a gente acha O item que o cara perdeu Eita Pera aí Pera aí Eita Eita Toma bicho Nojento Tô curando minha vida aqui Deixa eu dar uma olhada aqui É Olhar bem pertinho do lugar Onde é que tava Supostamente a bota do cara Vai tá pra cá pra baixo É Vai tá pra cá pra baixo Eu vou ter que Passar por ali Pra poder chegar aqui Eu vou correr Eu acho que eu vou correr Não tô afim de matar Todos os bichos Agora não Eu tô gostando do sistema De progressão desse jogo Porque assim Eu vou morrer Se eu fizer merda Mas deixa eu Vim aqui Vem bicho Ei Morreu Maluco Acabou ou não acabou O que que tá acontecendo aqui Por que que tá vindo Ah Ele sai Nossa Eles saem daqui Matei Eles saem desse cadáver Vamos comer aqui Vamos comer esse ensopado Que recupera bastante vida Até Pra cá pra baixo Direto Esse lugar é bizarro né Vermelho Cheio de plantas Planta fodida Eu não tenho equipamento de pesca Ah Eu preciso de uma lança Eu vendi A lança Que eu tinha Eu tenho que ter pelo menos Uma lança No inventário Pra pescar Não é Eu não me lembrava Mas tudo bem Beleza Foi aqui Que o cara perdeu As coisas né Foi aqui Que ele perdeu Ó Ai Vamos lá Cura Olha isso Cara Filho de uma égua Vem aqui Ah Morreu pro sangramento Ó Vou te matar Toma Toma Caramba Eu tenho que tomar cuidado Vamos lá Vamos seguir Ah Pra cá Será que foi esse bicho aqui? Esse crocodilinho aqui Ah A bolsa daqui ó Ah Pegamos a bolsa do cara Filthy bag Bolsa suja Pegamos Eu não vou ficar mais Explorando esse lugar não Eu tenho medo Depois eu vou dar uma olhada aqui Mais pra frente Quando eu tiver bem forte Ó Essa pedra tá fudida aqui ó Não tem proteção espiritual aqui não Ah Vamos lá Vamos subir Passamos por aqui sem medo Eu acho que eu vou poder fazer Vários healing ointment Agora que eu tô passando por aqui Pra cá tem o que hein Ó Interessante aqui ó Tem uma madeira Não vou não Não vamos desviar muito do nosso caminho não Senão a gente tá ferrado Vamos correr Sai Sai bicho Beleza Saímos aqui Vamos entregar pro maluco aqui Ô doido Achei tua bolsa Achei sua bolsa aqui Mercador da morte Não Não é pra cá não Tô viajando E eu não achei a madeira Que os personagens precisavam Porque eu me desviei do caminho Beleza Tá tudo bem Lobo Sua bolsa lobo Inacreditável Você achou Ele limpa a lama na bolsa Com sorte nada aconteceu Espero que não esteja faltando nada Ele olha na bolsa Ah Graças aos divinos Eu consegui Muito bem Obrigado Vou manter minha palavra Vamos pra Nemeton Eu já entrei em Nemeton Ah Tá bom Ah Sobe no meu carrinho Ah Isso é muito importante Sem falar Ah Nenhum desvio A gente Eu já entrei em Nemeton Cara Eu não preciso não O que que vai rolar aqui E aí Ei lobo Você tá atrasado Ai palina Eu tive problemas A ponte Perto dos lenhadores caiu Tô feliz de ter cruzado Ah O que você trouxe Ah Só as melhores coisas É claro Tem um Eu tenho algo muito bom pra você Ah Ela toca no cobertor Dá pra ver que foi feito Dá pra ver Dá pra ver Como o material é bom No cobertor Caramba O que você tem aqui Ah Ah palina Da última vez Você não disse que queria uma lança Então eu tenho algo Eu tenho algo especial pra você O que Ah Hum Você se lembrou Ah Eu vou te ver Qualquer hora dessas É claro Ah Eu não poderia ter esquecido Eu Espero te ver Novamente Ah lá Passamos Não precisava Aqui estamos Funcionou Bem vindo a Nemeton Esse é o quarteirão dos mercadores Dá pra comprar qualquer coisa aqui Acho que o dos lutadores É a melhor escolha pra você Ah Ah Eu coço suas costas Você coça a minha Ok lobo Ah O que que você vende Ah Vamos vender isso aqui Pronto Pronto Vendi Ah O que que ele vende aqui de bom Ah Olha Pasal root Ah Ele vende umas plantas E umas paradas Interessante Tá Eu já Eu tô em Nemeton O que é bom Ah Eu posso simplesmente Descer Galera Vou fazer o seguinte Eu vou descer E eu vejo vocês Lá Na cidade Aonde eu vou poder vender Ah O Mook Tá aqui O amigo da mulher Oh Mook Ah Hura perguntou sobre você Ah droga Hura tá me esperando Ah Eu tenho que sair agora Ah lá Tá bom Mook Ah Eu encontrei Mook E mandei ele pra Hura Depois eu vou fazer Depois eu faço essa missão Galera Vamos descer Ah Eu vejo vocês lá No acampamento dos Remnants Porque é justamente Lá Que eu vou poder Entregar a missão Que eu tenho aqui Aí Chegamos aqui Ah Quem é o tal de Boris Que eu preciso vender as coisas aqui Lucrative business Boris no acampamento dos Remnants Eu não tenho ideia de quem seja Eu acho que é um mercador Vamos ver aqui Esse Boris é um mercador Que trabalha aqui Ah Aldo Miranda Ah Flunca Não Não é Quem é Boris então Quem é Boris Ah No acampamento dos Remnants Ah Lori Cord Cora Flore Bernote Ah Betty Tia Ah Figue Não Dark Não sei o que Ah Jury Cara Quem é Boris Aqui Eu não me lembro de nenhum Boris Esse acampamento Liandra Sinistra Caramba Doido Eu não me lembro de nenhum Boris Aqui galera Ah O Grá Tá deitado aqui Bicho Quem é Boris Essa merda aqui Eu não me lembro de nenhum Boris Esse acampamento aqui Cara Quem é que será que é esse tal de Boris Aqui Isso é uma lança Não Isso é um porrete Ah Não tem ninguém aqui Eu percebi que esse jogo Dá umas travadinhas de vez em quando Não é meu PC Seria impossível Porque esse jogo é em Pixel 2D Né Acho que é quando ele tá salvando Né Lindon Ah Guarda Quem é Boris Guarda Ah Farlan Será que Boris é alguém Dormindo aqui Na parte de cima Ah Será que é o Ferreiro Pardoc Porra Quem é Boris Bicho Acho que Boris é Snake Ah Vai embora Ah Sai daqui É um cara druido aqui Porra Quem é Boris Cara Deve ser um idiota Aqui embaixo Dessa parte aqui Ah Vamos ver Rio Tadlin Grit Quem é Boris Velho Aidan Corolho Quem é esse maluco Será que é alguém Dentro da Da parada aqui Eu não acredito Nisso cara Quem é esse cara Ah Deixa eu ver Sagar Connor Não cara Não tem nenhum Boris Aqui velho Caralho Quem é Boris Bicho Mog Não 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 acredito Não acredito nisso Cara Ah Meu Deus do céu Quem é Boris Quando eu tiver achado Esse verme Eu volto Achei cara Achei o desgraçado Do Boris Olha aqui galera Porra cara Ei O que posso fazer Por você Ah Eu vim pelo Asmos Aqui o pacote Asmos O que aconteceu Com o Afrin Olha Ele não trabalha Mais pro Asmos Deixa eu ver Ele abre o pacote Ah Ele sente o cheiro Do que vem de dentro Ah Essa é a melhor Do Asmos É a Roost Moss Dele Nós ainda Temos um pequeno problema Eu não tenho muito dinheiro Agora Eu ainda preciso Eu ainda preciso Vender as pessoas Pra poder te pagar Não cara Ah Ah Esse não era O nosso acordo Eu vou tentar ser Eu vou tentar Estorque Esse Me dê o dinheiro Ou você vai ter que lidar Comigo Calma cara Devagar Pensa Você realmente Quer me bater Ah Todos os remnants Vão atrás de você Ah Acredite ou não Eu sou popular aqui E você ainda não vai ter as moedas Eu te digo de novo Eu não tenho as moedas aqui Ah O que é Roost Moss É chamada Roost Moss É uma droga popular em drova Ela Reduz seus batimentos cardíacos Te ajuda a acalmar É tudo que você tem que saber Ah Olha cara Esse não é nosso acordo Ah Eu pareço feito de dinheiro Cara Tudo que eu Tudo Tudo que eu gasto Eu preciso conseguir primeiro Ah Então você quer algo ou não Ah Quer dizer Eu deveria vender tudo agora Nós entendemos um ao outro Ah Você me traz a coisa Eu te dou as moedas Me traga as moedas E nós ficamos felizes Ai Cacete Ah Ah Esse não é o acordo que fizemos O que eu ganho Você tem uma cabeça de negócio De De negócios né Eu gosto disso Vender Roost Moss Ah Venda Roost Moss pra 3 pessoas E você vai ver quanto que isso paga Se quiser ficar com os Remnants Vai precisar ajudar as Lâminas de Gero Filha da puta cara Ah Você Eu tenho que ajudar você Ah Você coça as minhas costas Eu coço a sua Filha da mãe cara Ah Eu não quero fazer negócio com você cara Será que ele vai me pagar? Eu vou fazer vai Muito bem Eu faço Ah Ah Bom Então concordamos Aqui está o Roost Moss Ah Todo empacotado Eu não me importo pra quem você vende Mas Tem que ser 3 pessoas diferentes Ah Venda pra 3 pessoas Não Não demanda nada Abaixo de 50 Caralho Vou vender droga Vou vir aqui no bar Que só tem drogado Hum Ah Eu tenho uma pergunta Ah O que você sabe de Nemeton Blá 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 Comunidade Não sei o que Blá 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 Ah Ele não Ele não vai querer Ele não vai querer Tem que ser uma pessoa Diferente Deixa eu ver Ah Não Deixa eu ver o Eudine O Eudine é um bêbado Ah Você de novo Ah Não Não quero me juntar a você não Hum Ah Essa mulher Não O Dark Cara Quem é que vai querer comprar o Roost Moss Deixa eu ver Ah Não quero lutar na arena O Júri Ah Não Vamos ver os guerreiros aqui Guerreiro Guerreiro gosta de usar as drogas né Uns anabolizantes Vamos ver se eles vão querer Ah Ah Não Não quero lutar na arena não Ah Ah Aqui em cima tem o que Uai Que estranho Bom Vamos ver O cara não me deu o dinheiro Né Eu levei o pacote pro cara Eu levei o pacote pro desgraçado E eu tenho que levar o Roost Moss Pra três Vender pra três pessoas Pra ver se ele me apoia nessa merda Ah Esse cara aqui vai querer Paltos Vem cá Hum Ah Esse cara gosta Ué Pera aí Hum Caramba Parece que tem gente que não vai Ei Ah Precisa de Roost Moss Ah Sim Você tá fazendo a venda pelo Boris Eu estive esperando Ah Ok Exato Eu tenho a melhor coisa do Que você quer Isso é o que as pessoas sempre dizem Quando querem te vender Quanto Ah Cinquenta Ah Tá ficando mais caro, hein Toma Aí pronto Vendi Vendi pra uma pessoa E você, Cora Hum Ah Que é Roost Moss, Cora Ah Não tem Eu não uso faz um tempo Mas eu gosto Ah Eu tenho o que você precisa Hum Ela não tem moeda São cinquenta Bom Quinze Ah Não Ah Não Ok Ela vai Aqui Ela comprou Beleza Aê Beleza Ah Falta vender mais um Roost Moss Mano Eu tô vendendo droga Pros outros É sacanagem Eu cheguei Eu cheguei no nível No nível de vender Pros outros Ah Hum Esse cara aqui não vai querer fumar, né Não Ah Funk Ah 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 Ele é amigo do cara que fica treinando, né Ah Você sabe algo sobre o cara que fica treinando? Ah Farlan Ah Ele é um cara Ele é um cara danado Ah Ele não pensa muito Tudo que ele faz é lutar e treinar Ele é interessado apenas em quem luta Como eu me provo pra ele? Você vai ter que descobrir Treine com ele Se conseguir provar que é útil Talvez ele converse com você Ah Ok Então eu já sei como conversar com o Farlan Hum Ah Deixa eu ver aqui Hum Hum Não Vou ter que achar mais alguém que goste de fumar Essa mulher não vai querer Quem será que vai querer o Rust Moss? Eu acho que dentro daquela Daquele negócio dos favelados aqui Esse cara aqui vai querer fumar Ou esse cara aqui Ah Eu tenho o Rust Moss Precisa? Ah Eu tenho também Ah Ele tem também Ah Esse cara não vai querer Vamos ver se esse cara aqui vai querer Hum Ah Ah lá Com o olhão vermelho Eu tenho o Rust Moss Você quer? Ah Finalmente Já faz um tempo que eu tô longe Me dê 50 moedinhas Ah Não precisa falar duas vezes Ah lá Pronto Vendi Caramba Vendi um montão Cara Caralho Eu vendi duas pra ele Ele comprou duas O viciado ali O adicto Ah Beleza Ó Vendi Tu vai me pagar agora, irmão? Hum Ah Sobre o Rust Moss Ah Bom Eu vendi Eu consegui 150 Toma aqui Ah Eu não quero mais lidar com esse negócio Moedas são moedas Ah Você pode conseguir muito mais moedas Ah Sempre podemos usar alguém como você Ah Você tem o meu voto Mas e o dinheiro? E sobre as moedas do Asmos? Ah Deixa eu te dar 150 Hum São 200 pelo pacote Ah lá Ele Eu só queria testar sua memória Caramba Aqui estão as 200 Diga ao Asmos Diga ao Asmos que Que ele realmente vai poder acender a tocha no festival do fogo, hein? Caralho Que filha da puta, galera Que filho da mãe Ele Ele queria Ele queria testar minha memória ali Bom O cara que tá sempre lutando no dummy aqui Ele não vai falar comigo Vamos ver Ah Ah lá Ele viu Ei, você aí Consegue segurar uma arma sem cair no chão? Nada mal Acho que eu tava errado sobre você Primeiro eu achei que você fosse um fracote que enchia o saco Você se provou ter força, mas não tem técnica Talvez eu possa fazer uma exceção pra você e te testar Ah Eu vou te mostrar um truque ou outro Ah Muito bem Ah Ok Tudo que você Vai tudo Tudo que você faz Vai pra cabeça direto, é Você tem talento Não habilidade Não seja tão Convencido Poderemos usar alguém como você aqui Mas eu preciso te testar Lute comigo Tá bom Vamos ver Maluco? Que isso Nossa Ele é muito forte Cara Nossa senhora Cara Eu tomei dois tapas do cara cair no chão Não consegui fazer nada Cara Levanta filha da puta Nada mal Eu limpei o chão com você Mas você teve bolas pra lutar comigo Ah Você teve o que merecia Ah Eu vou dizer pro Eudine Que você vai ter o meu suporte Caralho Eu to completando várias missões aqui Bom Vamos lá Lucrative business Já podemos voltar E falar com Asmos Ah Todo mundo pode votar em mim Se eu quiser me juntar aos Remnants Mas eu não vou fazer isso não Hum Tem uma missão Que o amigo do cara Perdeu a vida lutando com Reapers Mas eu não tenho ideia de onde o cara vai estar No caminho pra Nemeton Hans e Gawain foram atacados por Reapers Hans perdeu a vida e uma carga valiosa Seria interessante procurar né Mas vamos nos lenhadores Procurar a madeira que a gente Tem que levar pros nossos amigos Vamos lá Eu vou fazer comida aqui na fogueira Antes de ir embora Pra gente não morrer Ah Vamos fazer aqui um Não tem como fazer um Healing Ah Precisa de uma Earth Root Caramba Já que eu consigo uma hein Eu acho que eu consigo uma no Mercador Aqui da cidade Vamos comprar antes de ir embora Bom Eu vou tá fazendo isso Daqui a pouco eu volto Ah Eu fiz dois Healing Ointment aqui Ah Vamos fazer uma parada aqui Vamos dar uma lida aqui Ah Sol nos proteja Nos julgue com sua luz Nos dê força Sua lâmina determina o que é justo Uai Será que uma espada? Caramba What? Maluco Eu perdi Era uma espada Sua lâmina determina o que é justo Caramba Eu perdi a espada que tava no meu inventário tá Caralho Era uma espada de nível alto ainda Não tão nível alto né Eu não vou usar ela mas Então era isso galera O puzzle era uma espada que tinha que colocar na 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 parada aqui Nossa E agora? Eu já tenho alguns itens no inventário né Provável que eu já possa resolver alguns outros puzzles e eu não sei Ué Não era pra ter um cara aqui Que vem de mapa Era pra ter um cara ali Estamos chegando no acampamento dos lenhadores aqui Vamos direto nos madeireiros aqui Vamos começar a catar madeira Pega a madeira aqui do chão Deixa eu ver Só tinha madeira aqui Ah tem madeira cortada aqui Pega aqui Vai ter madeira mais pra cima eu acho Aqui tem uns Um porrete Não tem nada aqui Ah Onde é que vai ter madeira hein? Talvez mais pra cá O corpo Aqui Aqui tem Boa Aqui 20 logs Vamos lá Ah Cadê? Eu preciso de 20 logs Quantas eu tenho? 7 Vai demorar Eu já volto Quando eu tiver as 20 galera Opa Olha o que eu achei aqui galera Eu acabei achando um tesouro Um mapa secreto aqui Ah Em algum lugar Nesse lugar aqui Tem um item secreto escondido Eu não tenho a mínima ideia de onde esteja Esse item Ah Deve tá no meu inventário Deve tá Não Ou tá em journal Deixa eu ver Aqui Treasure Floodplains Aonde é isso aqui? Aonde é que tem uma pedra gigante aqui Pra eu olhar Ah Deixa eu ver Crude map Eu acho que essa pedra gigante Tá pra cá Em algum momento Bom Mas eu não achei muita madeira não Vou continuar procurando Quando eu achar o tesouro E a madeira Eu volto Então galera Consegui As madeiras Comprando Ah Eu Dropei Peguei algumas dropadas É claro Mas eu tive que comprar As outras Tive que vir aqui Na Na cidade E comprar Algumas delas Que não estão aparecendo Por que não estão aparecendo aqui? Era pra estar aparecendo As vlogs Aqui Ou eu não estou vendo De cego Né? Aqui 29 Vamos falar com o Gra Aqui Pra ele upar A gente Pode me ensinar a lutar Com o Machado Gra Droga Não tem como pegar Proeza Vamos ver 24 de força Olha Mais 2% De dano físico Isso é bom pra caramba Mas eu queria Proeza Eu tenho 40 de proeza Eu não vou upar Eu vou guardar Bom Vamos voltar É Eu não sei se é mais rápido Vir por aqui Ou se é mais rápido Vir por debaixo Do chão Olhando aqui direito Ah Tem as paradas aqui Né? O talismã da mulher É Não sei que lucrativo A gente já fez A madeira O Mach Ah Só falta Só falta descobrir Quem roubou as armas Pra gente poder entrar Pros Remnants Vamos lá Eu vou estar tentando Entrar pros Remnants Nesse episódio aqui E nos outros episódios Eu vou estar Provavelmente Explorando O resto do mapa E olhando Quando eu tiver Um equipamento decente Eu vou estar olhando O que ficou pra trás O que esse cara Me vende aqui Ele vende Um anel Que dá 3 de força Anel da violência Olha Talvez seja bom Deixa eu ver Um negócio aqui Eu tenho Tá faltando um anel Aqui Não tá? Armadura Nossa Por que eu não equipei Isso aqui? Que estranho Força Força Mind Mind Ok Força Armor Era pra estar equipado Esse anel aqui Não era? Esquisito, né? Vamos descer Vamos pegar o caminho Aqui de baixo Que a gente já pegou Uma vez Vamos voltar Por debaixo Esse aqui é tão rápido, né? Diferente do restante Do caminho Esse caminho é muito mais rápido Do que os outros caminhos A gente já tá aqui Na Na cabana Lá do Na taverna do maluco Já É muito rápido Atravessar drova Desse jeito Pelos túneis De drova Isso aqui é uma tocha É tá Não, é tá na parede Eu pensei que tivesse Em cima da mesa Não faria sentido Uma tocha de fogo Em cima da mesa De madeira, né? Beleza Saímos Já podemos voltar Pra Nemetton E fazer umas paradas, né? Ah O amigo do cara Desapareceu, né? Será que Esse cara vende item Eu vou comprar Airtroot dele O que a gente precisa dela Pra poder fazer É Comida, né? Comida não Pra fazer Qual o melhor machado aqui? Agora eu tô em dúvida Tem um machado aqui Que é bom Tem um machado que é ruim Deixa eu ver Old Axe Ah Vamos lá Ok É O machado O que eu tô É o Splitting Axe É melhor Qual era o cara Que tinha se perdido Do amigo? Teach me something Essa mulher pode ensinar Ah, ela pode dar Bônus pra gente E se eu pegasse Destreza aqui Vamos pegar Destreza? Vamos pegar Uns três pontos aqui Só pra gente Poder ter mais dano Com o arco E pra poder Dar mais crítico Com a arma Que a gente tá Esse cara É o que se perdeu Do amigo Esse cara Era o que eu deveria Ou era esse daqui Bom trabalho Com os critas Um desses caras Se perdeu No caminho Pra Nemeton Ó o cara Faol A taverna Tá salva De Reapers Ensinar Como que se stripa Animal Eu não vou pegar Nenhuma dessas paradas Aqui Quickdraw Nada Bom, é o seguinte Nemeton é pra cá No caminho pra Nemeton O cara se perdeu Junto com o amigo dele Com a bolsa dele Então provavelmente Eu vou achar Os caras O caminho A bolsa Do maluco morto No caminho Pra Nemeton Não tem como Será que é aqui? Nesse acampamento Aqui? Acho que não, né? Tem um esqueleto Aqui Mas não é aqui Será que é aqui? Eu acho que é pra cá Eu não tinha vindo Nesse lugar aqui Pra cá deve ter Alguma coisa Alguma coisa Que sumiu Aqui Ou não Opa Aqui tem um acampamento Abandonado Adaga Quer dizer Uma espada De bronze No caminho Pra Nemeton Os caras se perderam Mas não ficou claro Qual que era o caminho Eu upei de novo Uma impressão minha Caralho Já valiu Vou jogar um negócio aqui Nossa A quantidade de javali Olha o javali Correndo Maluco Caramba A gente vai ganhar Muita grana Matando esse javali Aqui Vamos pegar Esses pregos Aqui do chão Será que foi aqui Que o cara morreu? Cheio de javali Aqui doido Cura Não tem mais nada Aqui Provavelmente Não foi aqui Que o cara perdeu Mas eu vou ficar De olho aqui Tem umas ruínas Aqui que a gente Não olhou Tá escrito Opa Dá pra ver Que tem item Aqui Iron balls Red slingshot Uma revolta Em drova Isso não pode ser Um estado permanente Das coisas Precisamos Ir embora daqui Pra longe A névoa é perigosa Mas não é Uma ameaça imediata Os animais Os animais selvagens No entanto Eles são Eles caçam Todo mundo e tudo Ninguém está a salvo E tem essas Aparições sombrias Que ficam aparecendo Caramba Uma carta De alguém que Morreu e foi embora De drova Provavelmente Vamos vir por baixo É no caminho de Nemeton Então Não é pra cá Pra cima Mas é interessante Explorar os lugares Pra pegar Esse tipo de Parte da história Interessante No caminho pra Nemeton Será que esse é o esqueleto Amigo do cara? Não Será que é pra cá Pra baixo? Vem bicho Filho da mãe Vem aqui Vou te pegar Sapo Toma Meu amigo Oh Uma caverna aqui Galera Eu não tinha vindo aqui Tinha? Caraca Caverna de sapos Venham Malditos sapos Meu amigo Não Não Cara Eu saí Porra No meio da briga Encheu a vida Caramba Saí no meio da briga Aqui do Do lugar Eu não tinha achado Esses lugares Aqui antes Eu duvido Que esse lugar Seja o lugar Que o amigo Perdeu o tal Do artefato Não é aqui O chifre do caçador Isso é um item? Será que isso é um item Pra usar em combate? Deixa eu ver Chifre do caçador Aumenta a capacidade Do quiver E a velocidade De reload Legal Ah Mas fica no lugar Do meu Ah Acho que eu vou usar O chifre Na moral Porque Eu realmente queria Uma Eu queria um item De arqueiro Né? Eu realmente queria Um item Ah lá Agora eu posso carregar Quatro flechas Ok Não é ruim Chifre do caçador Um bom item Ah Pra cá tem o que? Vamos Vamos descer a estrada Aqui Deve ter coisas Pra cá Pra baixo O cara Perdeu o item Enquanto andava Com o colega dele Pra cá Não vai estar Ó Ó Ó Ó A névoa doida Nossa Tá carregando Ó Que interessante O sapo Ele tá comendo A O sapo Ele tá comendo A mosca voadora Galera Isso é bem interessante O sapo Ele tá Tentando dar linguada Na mosca Toma O sapo Ele tá tentando Comer O mosquito Isso é muito Engraçado Velho O jogo Tem um próprio Ecossistema Que funciona Deixa eu vir pra cá Pro final da estrada É provável Que tem alguma coisa Pra cá Pra esse final aqui Que que é isso Doido Que bichos são esses Na névoa Cara Olha isso Nossa Sai fora Caralho O bicho Não perde vida Cara Que porra é essa Cara Como é que Escapa Disso aqui Cara Bicho Ignorante Cara Eu acho Que não tem como Fugir desse bicho Não Essa Essa porra Dessa névoa Será que foram eles Que mataram o cara E amigo do maluco Ali Que perdeu o item É possível Não é Vamos vim cá Pra baixo Vamos continuar Olhando aqui Caralho Que merda Ah do nada Apareceu de novo Não dá não Galera Não dá pra ficar Explorando essa merda Aqui não Eles saem da névoa Matam a gente Cara Que criaturas São essas Cara Vai embora Bicho Livre Me deixa Em paz Caraca O bicho Não deve ter nada Pra cá Mas eu vou olhar Opa O que temos aqui Isso aqui Deveria ser um Não dá pra clicar Aqui não Pra ganhar conta Eu acho que eu já Tive aqui É estranho Porque Eu não me lembro Eu provavelmente Devo ter pego Algum bônus Aqui Alguma Alguma habilidade Alguma coisa Que eu não me lembro Beleza Destruiu o negócio Que os bichos saem Cara Que estranho O tal Do artefato Amarelo Que os caras Perderam Não está Pra cá Pra baixo Pelo menos Eu não achei Da primeira vez Que eu vim aqui Vamos voltar De volta Na cidade E vamos ver O que tem ali Aqueles bichos Que saíram Da névoa Ali E vieram Pra cima De mim Eu fiquei Com medo Fiquei Genuinamente Com medo Daqueles bichos Ali No caminho Pra O jogo Falou Que era No caminho Pra Nemeton Mas não tem Não tem nada No caminho Pra Nemeton Que seja Suspeito Que seja Estranho Ah É aqui Pô Não é aqui Ou seria aqui Ó Os caras Não vão deixar Descer aqui Não Corra Eu vou ter Vou ter que Dar a volta Aqui Meu Deus do céu Olha isso Cara Morreu Meu amigo Toma Poção Beleza Apanha É muito Legal Que a Mosca Esteja tendo Dificuldade Pra enfrentar O sapo Boa Morreu Será que é Isso aqui Que dropou Aqui Não 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 é Ok Será que Pra cá Pra baixo Última Olhada Galera Vamos dar Uma olhada Pra cá Pra baixo Que eu não Tinha vindo Ainda Então pra cá Pode ser Que tenha Alguma Coisa Cheio De saco Nessa Merda Cara Deixa eles Brigando Até a Morte Não é Problema Meu Não Pra cá Não É Os Sacos Os Crocodilo Ficou Se Matando Bom Não É Aqui No Caminho Pra Nemetton Mas Ninguém Perdeu Nada Por Aqui Aparentemente Pode ser Que tenha Perdido Mais Pra cima Vamos ver Não Não Perdeu Não Talvez Ser Um Perdido Pra Dentro Do Desse Lugar Aqui Eu Não Cheguei A vir Pra cá Eu Não Cheguei A dar Uma Olhada Aqui Pode ser Que Tenho Perdido Algo Nessa Direção Aqui Quem Matou Esses Bichos Aqui Uma Ruina Caralho Que isso Que bicho É Esse Nossa Senhora É Uma Arpia Doido Não Dá Pra lutar Com esse Bicho Não Cara Ou Dá Não Dá Olha o Dano Que a Pena Deu Em Mim Não Tem Como Não Tem Como O Dano Que a Pena Deu Em Mim É Ridículo Vamos Vazar Vamos Vazar Aqui Quando eu Estiver Forte Eu luto Com Esse Bicho Vamos Entregar As Missões Aqui Cara Só Sofri Olha A pena Do Bicho Voando Horrores No Caminho Pra Nemetton Então Pra cá Pra baixo Pode Ter Alguma Coisa Ainda Tem Pegadas Aqui Aqui Foi Onde Eu Vi O Dono Do Gatinho Portanto Não É Pra Cá Pode Ser Que O Cara Tenha Morrido Com Alguma Coisa Ali Mas Maior Depois Eu Deveria Falar Com A Palina Não Vamos Falar Com Os Personagens Que Eu Acabei De Que Eu Ajudei Com A Quest Aqui O Talismã Pra Elma Vamos Lá No Cara Das Plantas Primeiro Pegar Seja Lá O Que For Com O Cara De Lá Pra Fazer O Talismã Da Elma Talvez Eu Tenha Que Eu Mesmo Craftar O Talismã Talvez Não Vamos Ver Esse Cara Aqui Niala Ei Quem Governa Aqui É Auto Explicatório Não Mexe Ninguém Blá 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 Tá Bom Mulher Não Vou Falar Mais Com Você Não Ok Mapa De Nemetton O Cara Vai Tá Pra Cá Né Eu odeio Ter que Ficar Indo Pra Lá E Pra Cá É Muito Chato Ó As Crianças Aqui Daqui A pouco Eu Vou Ter que Falar Com O Maluco Ali Elma Vamos Lá Cadê O Maluco Where Are You Cadê O Cara Que Fez A Parada O Velha Eu Tô Em Outro Lugar Não Tô Eu Tô Em Outro Lugar Pra Baixo A Ovelha Fica Pra Cima O Cara Fica Lá Pra Baixo Não Fica Vamos Lá Falar Com Esse Merda Aqui Aí Ele Me Deu Aqui Tá O Extrato Beleza Demorou Porque Ele Quer Fazer Direito Vai Dar O Negócio Necessário Pro Talisman Mais Uma Coisa Por Que As Crianças Não Vieram Aqui Eu Não Sei o Que Te Dizer Eu Não Entendo Ok Cara Não Entendeu Tá Eu Tenho Que Ir Para As Crianças Agora Ah Eu Tenho Que Levar Para As Crianças Agora Para Olga E Para Luten Vamos Vamos Lá Por Que As Crianças Não Foram Até O Cara Eu Não Me Lembro Delas Terem Fala Quem Que É Isso Aqui Um Rastro De Ovelha Sei lá As Crianças Não Falaram Nada Elas Elas Pediram Para Eu Ir Até O Cara Para Elas Elas Não Chegaram A Dizer O Motivo Vai Lá Por Isso 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 Cadê Vocês Crianças Elas Estavam Aqui Olga Consegui Tá Aqui Ah Obrigado Agora Podemos Fazer O Talismã Ela Vai Gostar Mas Tem Algo Faltando Algo Pessoal Você Desenharia Algo No Talismã Você Nos Ajudou Tanto Afinal De Quanto Talismã É O Presente De Nós Três Tá Bom Mas Talvez Você Devesse Ah Que Pena Vamos A gente Vai Pensar Em Algo Legal Devemos Levar Para Elma Sim Ela Vai Ficar Muito Feliz Ah Cacete Tem Que Ser As Três Aqui Uai Ah Ah Eles Estão Indo Para Lá Eu Pensei Que Eles Não Fossem Beleza Eles Vão Entregar O Talismã Para Mulher Vamos Ver Eu Tô Aqui Ah Vamos Lá Tá Pronta É Claro Elma Olha o que Fizemos Para Você Ela segura O talismã Com orgulho E sorri Ah Isso Não é Lindo Ora Se Não é Lindo No caso Ela Falou Fizemos O Talismã Para Você Para O Festival De Fogo Com Extrato Real De Gogumelo Ah Ela Ela faz Carinho Na cabeça Do Lúten Onde Conseguiu Tivemos Ajuda Mais um Poquinho Só Ah Isso Não é Pouca Coisa Muito Obrigado Ela Continua Examinando O Talismã Você Ajudou Minhas Crianças Elas Pediram Ok Isso Diz Muito Sobre Você Nemetton Vai Ser Um Lugar Melhor Com Pessoas Dispostas A Ajudar Vai Brincar Com A Gente De Tempos Em Tempos Talvez De Tempos Em Tempos Legal Quando Você Volta Quando Você Voltar Assim E Bastante Bom Divirtam Se Vocês Três Ok Te Vejo Depois É Logo Logo A Gente Brinca De Novo Até Mais Ah Lá Completamos Mais Uma Missão Das Criancinhas E E Aí Velha Saudações Tá Eu Não Vou Falar Sobre Cristal De Druida Com Ela Não Agora Não Então O que Temos Aqui Agora Journal Vamos Vamos Falar Com Cara Sobre O Pacote Que Eu Entreguei Precisamos Entregar Todas As 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 Sobre A Entrega Como Foi Com Boris Eu Entreguei O Pacote Perfeito Boris Espera Você Trouxe 200 Moedas Sim Aqui Está Sua Parte Me Deu 100 Então Você Me Deve Um Favor De Qualquer Maneira Sim Eu Te Devo Um Favor Confia Em Te Vejo Depois Ok Fizemos Mais Uma Missão Entregamos Mais Uma Madeira Para o Adwin E o Maldito Muck Vamos Lá Adwin E Muck Dois Personagens Importantes O Muck É o Amigo Da Mulher Ferreira E o Adwin Queria Madeira Olha o Muck Ali Obrigado Por me Lembrar Sobre A Rura Vamos Falar Com Ela Orrura Teu Amigo Ah Ainda Você Bom Trabalho Garoto Voltou Ah Eu posso Te mostrar Uns Truques De Ferreiro Se Quiser Olha Só Deixa Eu Ver O que Ela pode Fazer Ela Pode Me Ensinar Tudo Quer dizer Ela pode Me vender Coisas Também Vou Vender Isso Aqui Opa Pera Peraí 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 Esse Saco De Moedas Será Que Tem Muita Moedas Aqui A Tinha Uma Moeda Só O saco De Moedas É um item Que Às Vezes Vale A Pena Vender Porque Ela Não Tem Dinheiro Às Vezes Vale A Pena Vender Um saco De Moedas Porque 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 Não Não Como Saber Quanta Moeda Tem Aí Acaba Que Quando Tu Vende O saco De Moeda Ele pode Valer Muito Mais Troféu Do Caçador Ah Isso Não É tão Bom Tem Coisa Que Eu Já Aprendi Aqui Ela Vende Umas Paradas Que Eu Já Tenho Beleza Vamos Falar Agora Com O Maluco A Ele Queria Caramba Fizemos Uma Penca De Missão Uma Trás Da Outra Eu Só Demorei Para Achar Madeira Naquela Hora E É Isso Por Nemetton Aqui Tá Tua Madeira Dá Pra Continuar Trabalhando Isso Vai Acalmar Junale Um Pouco Ela Tem Sido Muito Chata Com Tudo Ultimamente Em Swing Ele Te Entregou A Madeira Assim Não Foi Swing Eu Peguei Eu Mesmo Você É Muito Mais Confiável Do Que Os Mercadores Aqui Você Realmente Nos Ajudou Aqui Ah Me Deu Moeda Ah Lá Trabalho Honesto Pagamento Justo Simples Assim Se Você Dá Uma Mão Você É Pago É Assim Funciona Para Nós Artesãos Ok Ajudamos Que os Corvos Cheguem Eu entreguei a madeira Para eles Certo Salvou Gente De um Trabalhão Ok E Agora Mulher Iron Arrow Vamos Fazer Uma Flecha De Pedra Aqui Eu Não Sei O Que Fazer Com Stone Arrow Então Vai Iron Arrow Leather Ingot Barra Deixa Eu Ver Aqui Iron Arrow Precisa De Lamp Of Iron É Eu Não Sei Se Eu Faço Acho Que Eu Não Vou Fazer Muita Coisa Agora Não Vamos Guardar Esse Medium Quiver Precisa De Aquela Gnarler Root Que Cai Daquelas Vandrágoras Eu Não Tenho Muita Gnarler Root Aqui Prosperidade The Varnishing Weapons Mura Disse Que O Carregamento Caiu Ela Está Encarregada De Cuidar Das Palisadas Olha Junali Pode Saber Mais Sobre Isso Porra Rura Eu Queria Saber Mais Sobre As Paradas Né Provável Que Eu Vou Ter Que Atrás Dessa Tal De Junali Ou Deste Tal De Junali Deixa Eu Ver Não É Esse Personagem Aqui Junali A De 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 Um Caralho Eu dentei a lâmina. Ah, ele é muito burro. No outro dia, a lâmina ficou dentada também. E ela vai ter que reparar a lâmina. Ela disse pra tratar a arma com respeito. Usar da maneira correta. O que aconteceu lá. Da última vez, bom, não foi legal. Mas eu tenho que ir. Ela é a única que pode reparar a arma. Aguenta aí. Você não é de Nemeton. Ela vai fazer reparo pras suas armas. E na minha por moedas. Se você me der a moeda, eu posso fazer por você. Você me salvou. Aqui em Nemeton, eles reparam as coisas de graça. Pegue algumas moedas para o reparo. Só espero que ela não reconheça a minha espada. Eita! Eu vou ter que subir ali pra ver se ela consegue... Eu duvido que ela não vai reconhecer a espada do maluco, né? Vamos ver. Eu trouxe uma arma que precisa de reparos. Vai custar 50. Toma. Deixa eu ver. Espera um minuto. Eu conheço essa espada. Decoração, padrão. É a espada do carote, não é? Olha. Você pode ou não pode reparar a arma? Se eu posso... Eu posso reparar qualquer coisa. Eu sou a melhor ferreira em toda a drova. Eu vou te mostrar como é possível. Ah lá. Enrolei ela? Caramba, eu enrolei ela. Felizmente, eu sei fazer. Aqui, não vai encontrar... Não vai encontrar melhor do que essa em toda a drova. Caralho, velho. Consegui. Opa. Ótima lâmina que você tem. A espada do carote, não é? Ele tratou mal ela de novo, né? E agora... Ele não tem pulhões pra vir até a ferreira pra consertar. Aquele cara precisa crescer. Ele quer ser um lutador. Droga. Ele tem que ficar orgulhoso só por ele estar usando a espada. Talvez não da maneira como deveria usar. Ele precisa de coragem. Com sorte, ele não vai dar de cara com reapers ou ursos no caminho. Isso vai fazer com que alguma coisa entre na cabeça dele. No treinamento, eu tô curioso pra ver se ele vai ser bom. Foi bom pra você... Foi bom pra você não ser covarde como ele. Alguma coisa assim. Vá ver o Angus. Poderemos usar alguém como você. Se quiser usar seu machado melhor, pode conversar comigo. Ah, ele ensina? Ok. Vamos entregar aqui pro idiota que é a espada. Ó, tua espada aqui, ó. Novinha. Ah lá, obrigado. O que ela falou? Ela reconheceu a espada. Mas eu inventei uma desculpa. Que bom. Ok. Agora eu posso voltar pro treinamento. Graydon vai me esperar. Eu falei com o Graydon. Ele falou que você deveria falar com a Shunike. Ele tem razão, mas ela... Eu tenho medo dela. Ela leva o artesanato dela muito a sério. Mas graças a você, eu peguei minha espada. Eu sou o melhor espadachim. Posso te mostrar umas coisas, né? Depois. Bom, conseguimos bastante coisa importante aqui, né? Agora, quem é o personagem que a gente tem que falar? Tem que falar com a tal da Junali. Near the Northwest Gate. Junali tá próxima de Northwest Gate. Será que ela tá aqui dentro? Não, essa é a Mirti. Pare você aí. Que tipo de casa é essa? Está na casa do fogo eterno. Eu protejo a chama. Ela nunca morre. O que faz o fogo importante? Simboliza a vida e a força de Nemeton. Nós damos poder para o fogo ficar aceso. Em retorno, ele nos dá força. Ele encansede Nemeton entre os festivais do fogo. E nos ajuda... Se ele morrer, nós vamos enfrentar um perigo muito grande. O que é o festival do fogo? Blá, blá, blá. Ah, isso eu já sei o que é. Humanos se juntam ou se purificam. Ok, eu tenho que ir. Cadê a pessoa que tá cuidando da palizada? Cadê ela aqui pra gente conversar? Cadê a pessoa? Noroeste. Não, peraí. Jennifer, aqui não é noroeste. Aqui... Não, peraí. É noroeste ou é northeast? É northeastern gate. Northeastern gate. Northeastern gate. É aqui pra cima. Não tem nada a ver. Eu tava no lugar errado. Ah, vamos lá. Aqui era sul do oeste. Ah, vamos subir. Essa é a última coisa que eu vou tá fazendo pra gente ver se alguém fala sobre a maldita da lâmina. Junali. Sai daqui, tô ocupada trabalhando. Sabe algo sobre as armas roubadas? E se eu souber? Então eu gostaria de ouvir. E o que tem a ver com você? Você não é um de nós? Eu quero chegar ao fundo disso e me provar digno para Angus. Ah, ele certamente consideraria isso uma coisa boa. Muito bem. Você terá sua chance. Eu sei que meus trabalhadores têm cuidado das entregas pra Shunike, mas... Eu suponho que se eu ajudar você, você vai me ajudar primeiro. Eu sou a mestra da madeira aqui. Uma das três mestras de... Dos... É... Artesões de Nemeton. Meus trabalhos são urgentes. Do contrário à moral do pessoal, vai embora. Você entende? Sim. Você não é um bom mentiroso. Segurar um forte aqui e esperar... Espere o forte aqui e espere até eu voltar. Se alguém quiser algo, diga que eu já volto. É melhor não sair. Então eu não vou te dizer nada. Ok. Eu vou ter que ficar aqui. Ah, mano. Beleza. Vou ter que ficar aqui esperando. Eu acho que eu já tenho proeza. Ou não, deixa eu ver. Eu tenho quase... O que tá fazendo aqui? Cadê Junale? Eu tô cobrindo ela. Mas você não tem ideia de como funciona, não é? A Ico queria uma palizada segura. Eu disse pra ele que não tinha tempo. Por isso que eu vim checar na Junale. Olha. Dá uma... Dá uma segunda... Dá uma dobrada lá. Muito bem, vamos fazer isso. Vai lá. Dá um double. Ó, chegou um aleatório aqui. É, você de novo. Obrigado pela arma. Tá perfeita. Droga, quase esqueci. Aparentemente, alguns critters estão atacando a fronteira no portão leste. Eles estão ali... Eles estão à toa por aí e falharam em manter o portão. Me ajuda a matar as feras? Cara. Junale falou que eu... Pra eu ficar aqui. Então você vai ficar aqui igual um estúpido? Sim, vou ficar aqui. Tá bom, vou cuidar eu mesmo. Vai lá. Não vou ali em cima, não. Ela mandou eu ficar aqui? Tomara que esse cara não morra lá em cima, né? Coitado. Ah, ela voltou. Eu voltei. A cerveja tá pronta. E eu vou dar... Isso vai dar uma moral pros meus rapazes. É a receita da minha avó. Se você se juntar a nós, eu te conto. Sobre as armas. Ah, sim. A história. É relutante dizer isso, mas... Foi um dos meus garotos, eu acho. Shunai que queria que um deles entregasse para a Fia. Eles estavam ocupados. Quem exatamente? Eu não sei. Quem exatamente são seus trabalhadores? Aiko, Kela e Mumi. Andando pelas palizadas, você encontra fácil eles. Mas não distraia eles por muito tempo. Eles devem estar trabalhando. Caraca, velho. As armas desaparecidas. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente continua com as armas desaparecidas, cara. E tem uma parada que eu quero fazer também, que é visitar a fazenda. No próximo episódio, esse lugar aqui. Para saber o que tem aqui. Fiquei curioso. Bom. Fui. E aí, o que tem aqui? E aí